A tecnologia, ela tem o seu lado ruim, por quê? Porque hoje nós estamos perdendo as relações pessoais, nós estamos com crianças aí que muitas das vezes estão se suicidando, mas a tecnologia traz informação. Eu vejo que é muito importante nós darmos acesso o máximo possível para a nossa população, porque isso facilita a transparência da gestão pública, isso facilita com que as escolas, os municípios, as nossas crianças, elas tenham acesso, muitas das vezes, a informações que não chegam a essa população. Então, é muito importante que a gente tenha esse objetivo, o objetivo de trazer, quanto mais for possível, essa informação aos ribeirinhos, mas que chegue, porque não é justo a gente achar que aquelas pessoas não têm a mesma oportunidade que nós.